O que vocês querem ver, mas eu também, habilidade Eeeeee Da TV Sub Obrigado, Comprime, mano Tamo junto, velho, seja bem-vindo, velho Obrigado, velho, tamo junto mesmo, mano Vamos lá, o Mulekiki Tá, Mulekiki, equipamentos construídos Conseguem equipamento adicional se possível Vamos melhorar, pá Todos os inimigos tem uma pequena chance de soltar munição Melhorar, pá Tá, esse aqui é o nível 3 de Maticoma, não peguei Cristal de hétero o suficiente Galera, Mulekiki tá aqui Tá reindenizado da hora o perk, tá bonito Olha isso aí, velho Gente, me dei sorte, Mulekiki que tá comigo acompanhando Tem que registrar isso aqui Salve pro YouTube, se você tá vendo isso aqui no YouTube, deixa o like e tamo junto, gente Vambora Vambora, bora, 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 bora Vou jogar aqui então já volto, vai Levox, vai lá, mano Já que a gente joga, gente Uiii Da TV Sub Foi isso, obrigado pelo Prime, velho Tamo junto, mano, obrigado pelo seu Primezinho Lindo, Luiz Seja muito bem-vindo à live, velho Obrigado todo mundo pelos subs, gente De verdade, velho Tamo junto Achei a Valentina, a traidora do Ômega Impetam o exército de zumbis dela Façam isso Ou seu piloto terá de pagar o pato Nossa Olha esse primeiro início de... Mano, esse aqui tá pesado no PC, velho Meu Deus Cês viram essa musiquinha inicial? Beleza, vambora, velho Que first one é essa? Olha essa música Gente do céu, que música é essa? Tá, beleza Tem um spawn de caixa aqui Olha a seta da energia Ô, louco, mano Já começa assim Só O sol tá bem... Nossa, velho Sei lá Deixa eu matar esses zumbis que tão aqui em cima Tá, ele caiu por aqui Esse aqui pula ou tá... Não, tá normal Vamos descer, cara O mapa já começa com pico e como, mano? A gente já chegou no mapa todo destroçado Que que é isso, velho? Que isso? Tem uma tirolesa lá pra baixo Acho que vai lá pro metrô isso ali, velho Deixa eu apertar o HUD Energia, Klaus, capacete Ogiva Que por que é esse? Tombstone Já tá no first room, Tombstone Nossa, o mapa parece... Parece muito com o Die Rise Tô sentindo uma pegada de Die Rise Estão vendo? Pulando de prédio pra prédio Olha uma mesa de artesanato Vamos ver Tem item novo? Que isso, velho? Ah, L3 Kazimir Ela custa duas mil sucatas Que, mano? Careta, velho A nova arma tática Desse mapa Não tem uma porta pra abrir, velho Bora Vamos usar tirolesa Carita, velho Impressam a Valentina Antes que ela execute o plano de seu pai Nossa, maninhos É a Valentina mesmo que nós tínhamos visto no trailer, velho Já tava meio certo, né? Mas tudo bem Tá, o mapa tá muito confuso, mano É muita salinha Eu acho que isso aqui é só uma prévia, talvez Não deve ser possível que o mapa fique assim o tempo todo Nossa O que que nós achamos aqui? Será que ela vai vir de primeira? Olha aqui o stamina Beleza Pior que não, né, cara? Os perks estão bem Estão posicionados em locais meio complexos aqui, mano Vou eliminar você Tem mais uma portinha aqui pra cá Vamos abrir essa porta já Vou aproveitar de eliminar os zumbis Tem uma galo verde Nossa, que mapa confuso esse início aqui, cara 150 espectadores na live Gente, muito obrigado pela presença, velho Vambora Deixa eu abrir essa porta Só matar você, mano Valeu Deixa eu eliminar esse zumbi também Fazer um pontinho Beleza Ele parece ser difícil esse mapa, cara Bem difícil até Tem uma escada que sobe Tem mais uma tirolê Nossa, eu tô muito ansioso pra ver o moleque Mas eu acho que ele tá lá no Lá no metrô, cara Já tem Uma área aqui embaixo Caraca O mapa é Pô, mano Ele é grande E confuso, velho O que tem aqui? Mais uma porta? Milzão, velho Vou abrir essa porta também Vamos ligar essa daqui É muito lugar pra explorar Realmente é muito grande Tá bom Deixa eu descer pra cá Não tem mais nada Tô achando ele muito grande, velho Muito grande a questão das portas Olha onde o zumbi spawna Olha a esquina desse zumbi Você é louco? Esse vizinho é diferente Pô, chegamos no meio da cidade Chegamos no centro da cidade, velho Vamos ligar a energia Tem uma aqui, velho Oi? Tem que abrir essa porta? Tem que abrir aquela porta ali no chão, velho Olha aquela parte que a gente viu no trailer Nossa, essa área central é gigante Oh, ah não Mentira que esse bosta tá aqui Não Você já era Fusível elétrico? Ai, eu peguei um mantel, mano Peguei um mantelzinha, velho Bele, bele, tudo bem É só mantel Tá, vamos descer Aqui tem mais uma porta 1.200 pontos Eu vou abrir essa aqui mesmo Deixa eu descer essa porta Chegamos Cadê o moleque aqui, velho? Oh! Olha ele jogando zumbi pegando fogo ali, gente Mano, dá um sustinho esse metrô, mano Se ele atropelar a gente Deve provavelmente matar a gente, velho É um problema esse metrô, velho Tá Deixa eu ver se eu acho Deve estar aqui o moleque aqui em algum lugar Pelo que pareceu lá no pôster É por aqui que ele está Você já era Shot, eu chamo o shot Mule kick, mano Toma a garrafinha, ó Tem que ver a latinha dele, mano Sendo bebida Tá Aonde mais eu tenho que abrir agora? Tem que ligar lá em cima? Nossa, mas aonde que é isso? Aonde que é aquilo ali? Vou subir Tem que subir lá em cima Deve ter alguma coisa agora Pô, mas é do outro lado A energia não estava pra ali, mano Agora eu realmente me perdi No que eu tenho que fazer Tá Tá enorme isso aqui Não tem muita Muito pra onde eu segui Eu acho que é pra lá mesmo Eu tava no caminho certo Esse mapa é muito escuro Deve ligar a energia antes É por aqui embaixo, então Tem alguma porta que eu não achei Será que eu vou ter que passar Pelo caminho do trem? Do metrô, cara? Deixa eu ver, cara Ah, tem uma área aqui Nossa Cara, esse bagulho não para, cara Deixa eu abrir essa porta É ali, mano Tem mais uma porta 1500 A energia é aqui em cima Com certeza Cara, o mapa é muito grande Não é pouco, não, cara Se vocês estão reclamando De um mapa pequeno Que tava tudo pequeno Esse mapa aqui é muito grande Ele é muito grande Eu me preocupo Mas eu não sei, né Vamos... Olha isso, cara Tô mal nessa área Tá tudo escuro Literalmente não dá pra ver nada Dá pra entender nada Do que tá acontecendo aqui Vamos só matar o zumbi E abrir logo a porta o quanto antes Pra ligar essa energia E pelo menos ficar claro Esse negócio Tá, mano Esse mapa é gigante, velho Gigante Tá um zumbi só, velho O que que é isso aqui? Será que tem como atravessar? Tá mudando? Não quero brincar não, velho Vai zumbi? Vai zumbi? Beleza, aqui o... É instantânea Vamos abrir a porta, vai Trinca energia, vai Por favor Olha, mano Achamos ele Ele é mental Mental pop Bora Queimou o fusível, cara Nossa Carita, mano Nossa Você achou que ia ser fácil Tava muito enganado E agora? Como é que eu vou ter Chego no outro lado? Eu tenho que ir pra lá agora Nossa Se o mapa não mostrar De primeiro momento O que que tinha que ser feito Eu realmente ia ficar Muito perdido, velho Meu medo é estar tudo escuro Eu não enxergo O que tá acontecendo Em volta Bom que a gente já pegou Um escudo Pelo menos Essa é a zumbi Quase 1.500 Pra abrir mais uma porta Espero que seja só ela também Tá, vamos abrir essa porta então Tem uma mesa de montagem ali O mapa é confuso Eu confesso Ah, mais umzinho Caraca, o barulho que fez esse negócio Acho que pegou mais um fusível A gente... Ah, o primeiro que a gente matou Eu não sei se é Aquele spawn que ele apareceu Foi fixo Mas o primeiro que a gente pegou lá Ele já dropou esse fusível Eu achei que era uma Intel Mas não é Intel não, cara Será que agora dá? O Project End Station Tinha um laboratório aqui em Zerlin É lá que vocês vão encontrar a Valentina Opa Tá Investigue a máquina de CL Beleza Então os fusíveis a gente pegou já É pra ligar a energia mesmo Não tem mais nada Pra fazer com esses fusíveis Nossa, eu tenho que virar round Não tem pra onde correr muito não Tá, a gente tem que ir lá Ver a Valentina agora Mas, mano, não tá nem dando pra mim Eu queria explorar o mapa Ele é grande demais, velho Meu Deus, cara Olha o mapinha dele ali Que eu acho que foi liberado Meu Deus Meu Deus, meu Deus Liberou Aquele cara ali A gente consegue construir ele Eu só não sei como agora Beleza Deixa eu pegar isso aqui Vou tentar ficar vivo, cara Mesa de trabalho Tá dentro Fazer alguma coisa pra liberar ele Eu não sei ainda Então Carcorda Ah, tem como a gente subir Vamos lá pra ver Eu nem consegui explorar, velho Beleza Beleza Subimos numa outra região Olha essa área, cara Eu gostei da coloração do mapa Ele é Peak Shadows mesmo Eu devo ir lá? É sério que eu devo ir aqui? É sério que eu devo A escravinha aqui? Eu sinto que vai dar muito ruim, cara Vou tentar salvar um zumbi, velho Eu sinto que aqueles zumbis vão Spawnar ali Vai começar um bagulho louco ali, mano Um ritual loucão ali Deixa eu ver Tem alguns zumbis? Deixa eu pegar esse machadinho aqui, velho Machadinho da sorte Deixa eu descer Velho, velho São um monte de soldados Não pode falar Confronte o Ethernego Para provar que você merece Confronto Vambora, mano Tem outra escolha? Olha o boço Eu vou destruir o seu mundo Nossa, os caras spawnam mesmo Sem como evitar Que isso? Que isso? Que isso? Tomando muito tanto Careta, mano É uma boss fight aqui, cara Cara, não deve ser difícil Não deve ser tão difícil Que isso, mano Que isso, cara Que isso, mano Que isso, cara Que você tá jogando em mim? Liga o Pepe Caraca Que é um desafio legal Liga o Pepe nesse mapa, mano Tá bravo Tá, o Pepe não tem Nenhuma mod de munição nova Vamos fazer um Pepe Só pra deixar Nossa galo um pouquinho melhor, velho Tá, eu sei que essa torre Pareceu no trailer Que ela dá umas loucuras ali Armadilha da torre, cara Interessante Gostei já Gostei dessa armadilha da torre Eu não achei o Jagger até agora Não subestime a torreta automática Se ela te localizar Aí já era Quê? Não pode pisar Não pode pisar ali Quê? Tô louco, mano Olha as torres dando tiro Gente, se eu pisar que eu morro, eu acho Eu acho que sim, velho Pô, mano, esse campo é tipo um campo Que eu não posso acessar Será que é isso? Ai, nossa Quer ver que é Essa luz que tem no chão Eu devo arriscar? Não devo, né? Mas eu vou arriscar Do jeito que eu sou curioso Tá, tem umas luzes no chão Provavelmente Se essa luz me der Tô louco, velho De querer me travar zumbi É a luz se passa É a luz se passa Nossa, eu tô virando a route Que nem loucão, cara Tá, eu não vou pisar nessa luz Tem alguma coisa pra me explorar aqui? É, mano, é certeza Vasculhar? Pera aí Nossa, velho Nossa, velho Nossa Meu Deus, cara Muito bom, mano Caraca, que referência foi essa, hein? Caraca, gostei, mano Tem como vasculhar Tipo umas escavações Igual a Orangens E agora Tem uma porta aqui Obstrução Arma explosivo Armar explosivo Ah, legal Nossa, nada a ver Viajei, mano Achei que fosse alguma coisa Mega incrível Diferente É a mesma coisa que Tá, a gente A gente linkou o mapa Ruas em Berlim e Oriental Agora Não fala pra gente Qual o nosso próximo objetivo Provavelmente Aqui no play tá montada E agora É só sobrevivência padrão E as descobertas Do easter egg Provavelmente Tá, tem alguns zumbis aqui Vamos eliminar, mano Eu preciso muito encontrar o Diego Mas eu não tô achando ele Eu não vi nada do Diego até agora Essa porta É, essa porta aqui Não tava fechada Tava fechada antes Vamos ver se tem alguma coisa Pra cá Aqui tem uma mesa De artesanato Dá pra gente montar Já, já Talvez Ah, com a Zemir lá Mano Ah Granada Tati Tá nova Ah, tem como pular ali Legal, legal Coletando inteligência Boa Ah, o que mais vai ter Aqui vai ser inteligência Eu não vou nem parar Pra ficar prestando atenção Essa inteligência Por agora É porque eu nunca pego Todas elas É chato pra caramba Ficar Tentando pegar elas Deixa eu colocar uma raridade Na minha arma Vou deixar um pouquinho mais forte Beleza, zumbi Tem salas e mais salas Com rádios Salas deve ter tudo Como interagir depois É, o mapa realmente É bem grande Não tem como interagir Com simulitor não Essa não tem nada Por aqui Mais lugar Pra gente subir Jugger, mano Nossa, o Jugger Tá num lugar perfeito Confessem Tá num lugar muito bom, cara Gostei do Jugger Vamos lá Comprar o Mulekik, né Comprar o Mulekik O quanto antes O Pepe já tá liberado Nossa, o Jugger Fica num lugar bom Eu acho que ele Gostei do lugar Que ele tá Que ele tá Ele tá num lugar Bem no meio do mapa Lugar bem acessível Explorar mais a parte Do metro lá E aqueles E aqueles prédios Ali em cima Com as Deixa eu ver Esse aqui tem como abrir, gente Sobre essa porta Nossa, que da hora Tem como descer a escadinha Legal Bravo, velho Deixa eu ver Já tamo aqui No esgotão, mano Cadê? Não tem nada por aqui Tem uma RPG na parede Olha o Deadshot Nossa, é legal O lugar que ele dá Legal que a gente Tem como agora Subir a escada, né Ficou uma mecânica Pô, diferente Não sei como é que vai funcionar Se ele não estiver Ruxando na gente No rod alto Mas tudo bem Três mil Comprar ele aqui Rapidão Que ele sabe Que ele é importante Pra gente Vai ser legal Ainda mais quando Aparecer o nosso Queridinho amigo Soldat, né, velho Tá, essa porta não abre Essa área Eu já vim pra cá Tá, aqui é uma região Deixa eu ver se tem como Interagir nesse painelzinho Não tem Essa área Panzer, Panzer Hald 10 Hald 10 é o Panzer Eu ouvi um barulho estranho Imagina se fosse o barulho Da Orange Não é Não vai ser nunca, né, velho Aquele Brum Brum Mas não é Mas tudo bem Tem um mulekique aqui, gente Devo comprar Beba para levar Três armas Cara, esse mulekique Tá muito bonito, cara Tá muito bonito Vou comprar ele Nossa, que da hora O efeito Muito bom, cara Muito bom, velho Mano, a criatividade Nos perks Tá muito da hora Esse mulekique Com certeza Acho que é a melhor Máquina de perk Que já existiu Muito da hora, cara Tu comprar E as armas Começarem a dar tiro, velho Que isso, que isso Ah, nasceu, nasceu Vem Não tenho medo de você, não, filhão Não tenho medo de você, velho A areta destruiu, cara Tem uma bateria E uma inteu Que isso Que isso Mano Que porcaria é essa Tô vendo no meio de round Mano Pera aí Pera aí Foi muita informação Pra processar Alguém te ajudar Tinha que acontecer Tinha que acontecer Que susto, cara Jesus, cara Que susto Foi atropelado Foi atropelado, velho Imagina os bobinhos Morrendo, mano Mano É muito rápido Pra morrer ali, cara Meu Deus Eu tô quase morrendo Agora de tapa Não vou morrer, não Pera aí, velho Vou comprar mais uma blindagem Careta, gente Que bagulho amassou Eu, mano Abrei papel No chão, cara Folha sulfite Meu Deus Tá dando risada Do pander Falou É, mano Vou regaçar O C agora, pornei Meu Deus, cara O que foi isso, velho Eu tô com medo De ter passado Alguma porta Que eu não ter visto Como eu quero explorar 100% Eu tô com esse receio Tá Eu vou lá comprar Já o perk de novo Deixa eu só dar uma olhada No mapa por completo Acho que agora Com 6k Dá pra ir dar uma explorada Legal Tem bastante Quardinha Pra gente subir Isso Eu acho bem legal O que faz o ma... Mano Sabe o que é legal Dessas cordinhas? Porque a gente consegue Andar pelo mapa Tipo, se movimentar Bem tranquila Nossa, tem uma milana Aqui, boa Peraí, o que é isso? Ah, o rádio Peraí Gente, a gente vai tentar Terminar com uma extração No final da partida Eu quero ver como funciona A extração aqui A janela de extração Expirou Sigam lutando O nome dele é Klaus Caramba Caramba, velho É ele que a gente liga Ele tá sem as mãos A gente pega a peça Olha, tem as mãozinhas dele Que da hora, mano A gente tem como pegar as mãos A gente vai montar ele Dar vida Ao Frankenstein Tá bom Deixa eu subir a corda Cala a boca Só fala bobeira, cara Tá bom Tá bom A bateria Pra dar uma carga no cara Tem uma antena ali De satélite Eu não sei como é Que pega ela, mano Stoner Nossa, essa arma aqui É pouco forte, velho Azuzona na parede ainda Tá, eu vou tentar Dar uma olhada No mapa por completo E ver como é Que tá tudo Nossa, olha essa janelona, mano Sinceramente Olha Os desafios Legal, legal Pra gente fazer Fica no local Eu gostei do mapa Sabe por quê? Porque ele tem muito Lugar pra círculo Bastante Bastante lugar Espaçoso Eu achei bem legal Aquelas escavações Ali Eu acho que é como Se fosse Aqui, ó É mesmo, mano Vou pegar o Monk Ai, eu tenho Vou levar Cara, eu vou levar A seringa mesmo Eu vou levar A seringa mesmo, gente Um zumbizão aqui Parece que ele zumbi Do Watch Break Tá bom Não tem mais nada Por aqui Vou ter que subir Naquela área lá de novo Lá em cima Lá onde tá a box E tentar começar A atirar na caixa Talvez a onda O Apple Não sei Aqui ainda é meio escuro Ainda Esse bico Vamos subir lá em cima Com a corda Deixa eu subir de novo Essa escada Os manequins Nossa, é muito Cara, esses manequins É minha referência Aqui no Vertotem Vocês perceberam? Tem bastante Tinha uma máquina De costura aqui Mais uma Que era lugar Olha, MP5 Azul Legal Que tem armas Boas na parede Pra quem tá começando Não tem os equipamentos Bons Tem armas legais Na parede Acho que a gente Tá já no teto Do mapa, né? Certo, é isso Eu só não achei A Underfix Olha, eu não vi Nada sobre ela Gostaria de ver Mas eu não vi Tá, aqui Ali tem mais uma Tirolesa Essa área Eu já vim daqui Blindagem Deixa eu ver Eu vou melhorar Minha 12 Deixar ela um pouquinho Mais forte Tá lembrando Aquele mapa Do Clow House Sim, aquele Do Custom Zombies Verdade Olha a sarinha Da vovó Nessa área Sinceramente É mais um Mais um Quebra-cabeça Mesmo Esse pedaço Tem a box Pra gente Dar uma explorada Você vai comprar ela Pra ver Deveria só ter pego O molequinho Que, né? Eles vão reloadar Nossa shotgun Tá tranquilo Tá tranquilo Agora tem que ver Como é que pega O resto das coisas A mãozinha E tudo mais Eu vou provavelmente Encontrar pelo mapa, né? Pra ligar o O Klaus lá Tirar a sessão Da época Na primeira ca... Não Arma de raio Preparada Não, 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 não Não é possível Não é possível, cara De primeira, mano Maninho Ô, louco Que arma é que é essa? Essa é nova? Calma Nossa, tem zumbi pra caraca Meu Deus Um zumbi É estreito demais Esse lugar, cara Não dá pra brincar aqui, não Sou muito cagão Será que tem como Tirar o Regan E a nova Ando Apple? Eu tô com medo De não ter como E aí eu não consegui, mano Vamos tentar de novo Tem ela na caixa Meu Deus do céu Tem ela na caixa Meu Deus do céu Pera, pera, pera Eu não vou tirar a galo Eu também não quero tirar a Riga Eu vou lá comprar o moleque aqui agora Tem ela na caixa, velho Tem ela na caixa Muito, mano Deixa eu subir nessa área aqui Nossa, tem como subir simples assim Beleza Vamos lá tirolesa pra lá Eu não sei se ele já foi pra esse lado É o Spawn isso aqui? Isso aqui não é Spawn, velho Ou é o Spawn? Tem a Rower Nossa, aqui é outra área Não explorada ainda Morreu Máximo de munição Mas passou a zona também Essa área Tem um pedaço aqui em cima Pera aí, eu já vim daqui Eu não vim Olha o Revive Boa, mano Revivezinho brabo aqui Vamos pegar ele Dá um gás na vida Também regenerar mais rápido Vai ser bom pra gente Tem mais um lugar pra abrir A gente tá andando de tirolesa A tirolesa Tá, essa área eu já vim Tá, aqui é a first room Aqui é onde tudo começou no mapa Show Beleza Aqui tem uma Aquela Aquela pistola lá, mano Ó, o Tombstone tá aqui também Até o momento Eu acho que eu achei Todos os perks estão disponíveis Eu acho que não tem Nesse mapa Underfix O que faz a gente Ter que ir em todas as máquinas Uma por vez Pra comprar os perks Isso daí já dá uma dificuldade No mapa maior Quem reclama que o jogo tá fácil Isso aqui, querendo ou não Dá essa oportunidade Do jogo ficar um pouquinho mais difícil Tá, velho Tem nada por aqui Por volta Show Tem só um Spawn da Box Por princípio Não tem nada de diferente Tem só É, só isso mesmo, mano Tem Underfix, sim Cara, onde será que ela deve estar Que eu não vi? Eu vou tentar descer lá o mapa Juro que era uma mesa de bilhar Juro Juro pra vocês que eu vi uma mesa de bilhar Vai, só de brincadeira Só de bobs, velho Meu no Apple Meu no Apple Meu no Apple Que? Caramba, mano Meu Deus Eu tô vendo a arma Eu não sei porquê, cara Eu acho que eu vou tirar ela, gente Eu quero tirar essa arma Na moral, mano Começar atirando a Underfix é brabo, velho Deixa eu descer É por aqui que vai ter que ir lá embaixo Pra fazer as coisas Nossa Que era essa que eu não vi ainda? Ah, essa aqui é outra Outro pedacinho Show Oi 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 Caramba Upgrade do Klaus, será? Ou será um inimigo? Será um Klaus inimigo, mano Eita Amigos Amigos Estranho Ó Gostei, velho Bagulho roxo lá Não é nada Bom, a Ray Gun tá na nossa mão Já tá valendo demais Eu vou aproveitar e vou lá descer Tem por aqui Tem uma descidinha, né? Tem Opa Nossa, mano Brinca comigo não, jogo Caramba, velho Perdi o meu shield Olha o deadshot aqui Quero comprar o mulequique, mano Ah, não Eu tenho que ficar muito atento com esse trem, cara É pra cá, né? É muito repentino É muito repentino Essa parada no metrô, mano Eu morri ali de bobeira, cara Inclusive eu tenho que Comprar um self-evide logo Urgente Deixa eu ver Dá uma olhada rápida Nossa, imagina isso aqui no round alto Tô tendo que sair daqui, cara Ó, ó o barulhão Não Furnier Caramba Furnier Vamos subir Mano Essa parte do mapa Não é brincadeira, velho Eu falei que Eu falei que aquele Aquele modelo de gameplay Uma parada assim Ia ficar punk, velho Alguém devia contar Aparentemente tenha 8 maquinas de perks Então pode N ter mesmo ao Underfix É, eu não vi a Underfix até agora Mas falaram que já vai ter a Underfix, velho Caião, obrigado pelo beat, mano Valeu demais Eu vou Esse metrô não tem um aviso prévio É muito rápido Literalmente, tipo É muito provável de morrer, cara Ó, mas uma coisa Tem que tomar cuidado com esse mulequique Ó o barulho da mula Ah, fica fazendo Gente, deixa eu falar uma parada Quando eu for comprar o mulequique O zumbi não pode estar perto Porque senão ele mata o zumbi Percebemos isso Galera, agora é o seguinte Provavelmente tem coisas pra se fazer no mapa A gente claramente não vai saber tudo Vai ter muita coisa que vai passar vazada aqui Que a gente não vai saber fazer Deixa eu até dar uma explorada legal aqui Quanto que custa? Não tenho ainda sucata pra isso Tem um zumbi vivo Deixa eu subir por aqui Vai, bora É, realmente tem a Underfix Mas eu não vi ela ainda Já que a gente dá uma olhada Pra ver se acha ela É, eu acho que foi por aqui que eu fui Não, não, peraí Peraí, peraí Me confundi Tô começando a identificar o mapa Ele tem uma pegada meio da Arise mesmo Com esses prédios e essas tirolesas O legal é que a gente não toma dano, né Por cair e tudo mais Não corre esse risco Mas, pô Tirolesa tá parecendo que não gasta, né É de graça andar pelas tirolesas Legal, mano Véi, me dá onda, véi Só isso que eu quero Ui Benê Virou Virou, virou o round, véi Tá bom, tá bom Tá valendo Agora, se tiver como ficar com a Ray Gun Que já é uma boa arma E a ação do Apple for boa E eu poder ficar com ela também Meus amigos Ninguém para mais a gente, véi Round 200, one fire Valeu, zumbi É perto do pé que a Punch, Underface Será que é lá mesmo? Eu vou ter que descer Eu vou ter que ir lá ver Ó, a caixa foi lá pra baixo Vamos descer tudo De qualquer forma a gente vai precisar mesmo? Ah não, não vou pular tudo isso aqui não Vai ser louco Ainda estou sem o meu Meu stamina Meu PHD stamina Deixa eu ver Deixa eu ver A box foi pra cá, ó Bem no manhão do mapa Delícia Vocês estão falando que a Call of Duty está perto do Pepe, mano Deixa eu ver Eu não vi ela Barulhão que fica no céu, véi Parece que tem um avião pousando aqui Sério Vou rodar um pouco os robles Tem bastante gente aqui Deixa eu rodar com essa galera aqui Farmar um ponto aqui Pra depois a gente ir lá E tentar comprar um pouco da caixa Esse mapa é de graça, gente Então mapa é de graça pra quem está na dúvida Só tem o Cool War que dá pra jogar Só o Cool War que tem que comprar Beleza Dá uma volta com a galera Tá tirando muito rápido Minha habilidade Primeiro momento É só É só a Underwaple que eu quero tirar Show Eu vou ter que acabar tirando a Ray Gun Eu acho que eu vou só trocar a Ray Gun Na caixa Pra não correr o risco de não Conseguir ficar com a Underwaple Como eu já tenho a Hauer com a Galo Com o Pepe Eu vou ficar com ela Eu vou trocar a Ray Gun, mano Beleza Vamos pegar a KCP Ela vai virar a nossa terceira arma KCP é arma de crianças Rode especial Olha a Doutora Valentina Vocês viram a fotinho dela falando Meu Deus Caraca Mais um inimigo Olha o dano que esse boneco dá Nossa Meu Deus Vocês viram a Doutora Valentina Velho Ela tá totalmente transformada Mano Careta Olha o Kravity Caramba Velho O bagulho tá 13 mesmo Pro nosso lado Deixa eu tirar a Riga Deixa eu tirar a Riga Não sei mais o que fazer Se eu não dropar nenhuma peça Primeiro momento Tamo Tamo bem perdido A Riga dropou Nossa Nossa Verdade Dá pra eu jogar a Riga Pra terceira arma Preciso perder ela Drogando muito Opa Quase travei Será que tem como subir Em cima daquele tanque Ou desse carro Tem 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 Pegou uma Type Porém que aqui ainda Tem bastante zumbi Esse meio Jão Show 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 Tá Eu já tô percebendo Que tá dropando os Max Usando as munições Extras Bem com facilidade até No meio dos zumbis Tá ligado Que nota que eu dou Pra esse mapa até agora Bom Até agora Como eu não vi muito Sobre ele Eu tô dando uma nota 7 pra 8 Ele tava legal Mas É aquilo Jogar mais vezes Pra ter uma experiência melhor Onde eu é Pô Ver como é que o mapa Flui jogando com mais amigos Mas querendo ou não No primeiro momento A gente sempre gosta Do mapa Tem que ver que com o tempo O mapa só se mostra De ser bom De verdade Com o tempo Não tem muito Muito o que falar A princípio A princípio É que A experiência É sempre nova Então acaba Sendo bem empolgante Beleza Tiramos o mapa Acabar ali Pegar o Lavi na boca É mano Round 17 Gente Tamo bem até na play Mano Cold War é fácil Não tem jeito Rolou Qual o taco de base É enorme Deixa eu pegar ele aqui Bora Tá Eu vou levar Bom Até o presente momento Não tem muitas surpresas O mapa tá padrão O que? O que? Acabou o tempo Pra evacuar Lutem Oi Como assim? Oxi 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 Arruma três Regan Então Bora Careta mano Eu não tiro Duas Regan Oi Gente Como assim? Careta mano Vou fazer um Double Regan Velho Como assim Esse jogo Cara Isso é bug Eu acho que não é possível Os caras deixaram passar Um vazou Vazou o bug Velho Carita Como assim Velho Vem um No Apple Nova Mano Só pra acertar Não é uma play Boa Tem um cabuzão Aqui Ó Um boss ali Nossa Uma cuidado Pra não tomar Esse dano extra Nossa Esse cara Acho que ele Fortifica os zumbis Ou deixa eles Mais perigosos Não sei mano É possível Esse boss ali Ah não tem como subir Em cima de todos Os caminhões Já tem desde o começo Dois regans Compartilhar Dois regans Compartilham O mesmo pente Eu não sabia não Que podia usar Dois regans Nunca aconteceu Com o rio Antes É quase difícil Impossível Tirar uma Imagina duas É Munição Tem muita Gente De verdade O Mulikiki Tá fazendo Uma baita diferença Porque ele no nível 2 Como eu já falei no vídeo Sai hoje no canal No caso ontem Pra quem tá vendo no YouTube O Mulikiki Ele dá a opção De dropar munição Ah não A Carve Nossa Viajei Vou tirar uma Na riga né O pep mudou a skin Eu não sei Porque eu não fiz ainda É verdade Pra fazer um pep Numa arma Que não tem skin Tá mano Eu teria que fazer Um pep na riga Vamos fazer um pep na riga Só pra ver se mudou a skin Poderia mudar hein Velho Nossa Mudou a skin Pronto Vocês queriam Tá aí mano O pep mudou a skin Nossa velho Vamos ter que fazer O terceiro pep Só de obrigação Carita mano Olha isso Eu não sei se ela Não tá reindenizada Pro completo Mas tá parecendo que não Tem um seiozão aqui Carita velho Vamos pro nível 3 Do pep então Pra ver Bora bora Aproveitar esse seiozão Bravo Opa Deixa eu ver aqui Tem uma riga Coitadinha Coitadinha dela Tá abandonada Olha o riga Tem uma Opa Uma gorza Nossa Faz morrendo mano E ela por dentro E ela por dentro Mais uma caixa Vai comprar mais um Venha mais um Não dá tem Não dá tem Não dá tem Não dá Mais um Mais uma velho Quero um do Apple 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 Apesar dos apesar dos Quero um do Apple Nova Que isso Fuck Não deu pra pegar, não. Olha lá. Bora, ignora. Tentar dar a volta. Ei, a camuflagem nova. Legal, hein, mano. Do pep. Tá, deixa eu aproveitar que eu rio aqui. Dá um regaço. Vou até parar de tentar upar só a minha... Agora eu vou ficar focando mais na... Show. Eu vou precisar comprar na mesa de artesanato. Nossa, o rio não vai embora aqui. Eu tô vendo ali, tá me dando dor no coração. Eu vou precisar comprar na mesa de artesanato. Mais coisas, velho. Deixa eu comprar aqui rapidão. Tomar mó medo pra não perder a vida aqui. Beleza, dropou. Eu acho que tem alguma coisa a ver quando eu dropo essas coisas ali na... Escavando, né? Porque é tipo uma escavação aquilo ali. Tá, e vou deixar eu lá pegar e montar na mesa de blindagem alguns itens. Eu acho que dá pra gente montar pelo menos a nossa... A nossa auto-revive. Eu acho que tem um aqui, por falar nisso. Mesa de artesanato. Tem por aqui? Fala que tem. Não, não tem. Aqui tem um. Não, também. Ah, não. Acho que tem sim. Peraí, tem uma mesa de montagem ali. Opa. Eu acho que tem uma mesa de montagem dentro daquela cabine. Eu acho que tem, mano. Caramba, mesa de trabalho. Onde eu não ia poder ter como montar. Nossa, que boss feio. Caramba, gente. Tem como montar, velho. Meu Deus, mano. Tem como montar onde eu é, pô. Será que ela é qual, velho? Ela não deve ser ogiva. Ogiva deve ser coisa do easter egg. Capacete, mano. Será que ele capacete falando, é, pô? Morre, vai. Esse boss, ele é meio chatão, hein. Nossa, veio mais de um dele. Nossa, gente. Meu Deus, como eu fiquei vivo. Porque eu fiquei vivo, velho. Nossa, eu não vim nessa área do mapa. Ou já vim? Já vim pra cá, mano. É boa pra eliminar esse cara, hein. É boa pra eliminar ele, mano. Real mesmo. Real mesmo, gente. Ó, mais uma mesa de trabalho, cara. Tem coisa pra caraca pra voltar, mano. Vim, que velho. Calma aí. Tá. Beleza, deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho que querer fazer mais um pep. Eu tenho que querer ver todos os peps do nível. O problema é que vai demorar pra caraca, velho. Baixa. 13 mil, mano. Mas munição é que não falta aqui também. Munição é que não falta. Deixa eu descer lá embaixo, talvez. Essa é a do Apple versus o Panzer? Talvez. Meus acormentadores. Abre a caixa. Eu vou abrir a caixa, então. Olha a Valentina. Tá vendo a fotinha dela ali embaixo? Ela tá acabada, mano. Ela tá realmente zoadona, mano. Abre a caixa, vai. Será que a mão do Apple não vem na box? Se eu tiver a Riga na mão... Não é possível, cara. Se for isso, a Riga tá me atrapalhando, ao invés de me ajudar. Eu tô bem ansioso pra ver se vai vir a Riga. Pra mais um. Quer dizer, essa não é a Riga. Que é uma pistolinha também. Não. E talvez as mesas de montagem, como são duas, seja pra urgir que você vai precisar o capacete. Beleza, pegamos mais cristal. Estagia éteron pra não par nosso mulekik depois. Ah, gente, eu vou tentar. Dropa a Riga e pega depois. Pô, mano, será que vale a pena, cara? Eu não sei se vale a pena, velho. Perdi a Riga aqui. Será que vale coer esse risco? Tem que achar uma mesinha de blindagem pra... Usar de artesanato pra montar meu... Meu self-revive. Até uma segunda chance. Tá tenso. Calma, zumbi. Fica tranquilo. O que é que isso aqui tá dando choque? Opa, tem mais boss. Tem boss pra caramba aqui. Tem uma arma roxa ali, que é bem... Que arma que é? Deve ser a C-M4. Beleza, velho. A Riga aí é ótima pra matar esse boss, velho. Acharam ela muito boa. Que tremedeira que é essa? Deve ser o... Metrô, deve ser o trem. Beleza, pega a missão. Nossa, é caótico isso aqui, velho. Na moral, pela quantidade de novos inimigos que tem... Deve ser caótico a round alta nesse mapa. Não é difícil, é caótico, mano. Gente, ameaça. Pega até agora, a única volta que eu tive foi morrendo atropelado. Vem caixa, vem caixa. Dropa alguma coisa pra mim, maninha. Ah, mano. Meu Deus, velho. Eu tô começando a ficar... Roteado aqui, cara. Nossa, silenciador, né? A R.A.R. é boa. R.A.R. é uma boa. R.A.R.K.? Eu vi a R.A.R.K.? Não é possível, mano. Eu vi a R.A.R.K.? Eu tô muito loucão. O helicóptero vai dar a volta. Não é possível que ela... Acho que eu não tá, não. É viagem que tem a minha cabeça. Montei o self-revive, porra. Tem que lembrar de fazer... Eu vi também, mano. Vocês viram também? Pô, velho. Nossa. Meu Deus do céu! Vermininho! Nossa, ele acaba com um Panzer. Meu Deus, minha arma favorita já pra usar o Panzer. Você é louco, mano. Eu não lembrava que ela é tão forte assim. Trocou mais um Panzer? Trocou mais um, velho. Meu Deus. All the same Milder Totem? Que isso? Quero ver essa onda do Apple, mano. Deixa eu fazer mais um Pepe aqui na R.A.R.K. E a gente vê como é o segundo Pepe dela. Como é que fica a cor. Ah, ela não mudou muito. Não mudou, na verdade, quase nada, né? Sei lá, não sei. Vamos ver como é que fica o terceiro depois. Mas eu vou falar pra vocês. Ela tá forte, cara. Contra o Panzer, o Panzer tá fraquinho. Ó. É que o Panzer aqui, eu acho que a Ivega não vai ser um boss mega... Isso também, né? Até porque eu acho que... Ó, três Panzer no round 22. Três. O Panzer é que corrói ele, velho. Meu Deus. É, literalmente, que acaba com a vida do Panzer. Sem chance de mais delongas. Vamos lá, deixa eu dar a volta pra cá. Legal que tem como subir nesses carros, ó. Isso é bom, mano. A gente tem dias aí dos zumbis. Eu sei que tem gente que não gosta disso no Cold War, mas... Tá indo o jogo, né, cara? Beleza. Então, gente, muito. Nove mil pontos. Eu vou insistir na box, que eu quero muito tirar um do Apple. Show, legal. Ó, mais um drop aqui, ó. Que jeito de um zumbi normal. Isso é ótimo, né? Na moral, o Bully Kick, eu já gostei muito desse perk. Vendo ele nos outros mapas também, vai ficar muito bom. Isso mesmo. Deixa eu pegar essa munição, velho. O box tá pra lá, velho. Pra onde que eu vou pra ali? Vou ter que descer tudo, será? Eu acho que é isso. Vou ter que descer o mapa inteiro. A impressão minha é que as armas estão mudando de cor conforme o round vai passando. Eu acho que é muito real isso. Eu não tô loucão, não, cara. O round tá passando e as armas estão melhorando a cor delas. A raridade das armas da parede. É quase certeza, mano. Eu acho que isso é uma das modificações que eles falaram que iria ter. Porque, ó, tá roxa também. É como se ela estivesse melhorando os níveis dela conforme os round. Tá, não tá vindo o metrô. No metrô, não tá vindo o trem. Beleza. Tá tranquilo enquanto eu não ver o trem. A caixa tá aqui? Não, ela sai daqui. Ela foi pra cá. É o elemental. Vamos pegar esse elemental, velho. Sem os perk tudo ainda. Talvez eu dê uma ajudada. Principalmente com a Rhaiga, que ela não tem mod de munição. Não sei se tem alguma coisa pra interagir com você. Parte adicionais necessárias. Ó, a arminha tava roxa ali também, mano. Eu subi. Tem peças escondidas? Deve ter, mano. Ou não também, né? Vai ser de novo. Nossa. O cara nem aparece no mapa de amônia. Cadê a box? Ela tá lá dentro do metrô, eu acho. Tá, agora onde fica aquilo que eu não sei. Tentar ir pra lá. Tentar descer de qualquer jeito. Esse mapa parece o quê, mano? Esse mapa é bom, velho. Eu acho que eu achei ele legalzinho. Só a parada de descer na escada ali que é meio... Meio... Meio arriscado. O headshot tá aqui. Tá bom. Nossa, você é louco. Você é louco, velho. Olha isso. Tem hora que dá um sufoco ver esse... Esse bagulho aqui, hein. Vou correr. Aonde veio parar essa... Essa bendita box? Opa, tem uma porta que eu não abri aqui ainda. Nossa, forneira. Eita, maninho. Eu não abri essa porta aqui. Essa área eu não acessei. Mas deve ter passado por aqui, eu acho. É, passei. Só não cheguei a abrir aquela porta mesmo. Decorando onde tá a box. Nossa, que barulheira, mano. Esse boss aí, ele faz barulho, hein. Eu não sei onde tá a caixa daqui. Viciado na caixa, viciado não é bom, pô. Nossa, deixar esses caras soltos. Eles dão um dano em constante... Em constância, velho. Dão um dano constante na gente. É arriscado ficar com eles vivos na partida. Porra, uma parte do Klaus tem que vasculhar os ombros. Escombros. Ah, é, mano? Boa, gente. Vou dar uma olhada já, velho. Vou dar uma olhada nisso agora, por falar nisso. Só queria mesmo achar... Aonde tá essa caixa. Porque eu não vi nada. Eu não sei chegar lá. Por falar... Por falar no mapa ser grande, eu não tô achando ele super grande, não. Ele tem bastante espaço, mas... No geral, ele tá anotando um grande assim. Olha o que o Cardinho tinha falado. Beleza, não tem nada por aqui. Será que nessa área que eu não vi? É, provavelmente deve ser aqui, ó. Não, não deve ser aqui, não. Caramba, cara. Cadê essa caixa, velho? Eu jurava que ela estaria aqui em algum lugar. Sei. Sei, eu belê, beleza. É, dá pra... Ai! Ah, não. Aqui é um spawn, mas não era aqui que ela tava ali. Ah, não vou ficar naquela ali, não, cara. Se vier o... O metrô ali, o trenzinho, não vai ser bom, não. Eu vou vir pra essa caixa aqui. Eu tô esquecendo de olhar o minimapa. O minimapa mostra pra gente tentar a caixa, né? Hum, não vai vir. Eu peguei um fuzil de ação. Que saco, cara. Que saco, velho. Nunca desperdiço no céu. Ah, não veio. A caixa saiu dali? Então ela pode estar por aqui. Em algum pedacinho. Tem alguma coisa ali dentro, né? Às vezes tem, mano. Beleza. Não está aqui em nenhum lugar. Não dá pra ver o mapa expandido, velho. Aí não dá pra entender exatamente onde tá essa caixa. Aqui ele tem umas partes bem estreitas. Ele tem. Bem estreitas. Subsobe a escada, será? Não, ele não sobe. Tá, era pra lá mesmo. Agora onde tá, eu não sei. Eu vou tentar encontrar a peça do Klaus que vocês falaram. Parece até uma peça no canto aqui. Não, só uns folhetos. Os jornais ali que tem jogadinho no canto. Agora deixa eu ver se eu acho. Os escombros. Nada. Será que eu tenho que ativar a trap da torre? Acho que faz sentido, hein? Nossa, peguei. Peguei a antena. Peguei a antena pro Klaus. Boa, Forney. Nossa, gente. Chate. Mitaram, velho. Mitaram mesmo. Porque é muito cara de intel, né? É muito cara de intel esse arco. Pedaço aqui. Tô mal explorando esse canto aqui. Nossa. Caramba. Que dano legal que eu tomei agora, hein? Os acordos vão descer. Falta esse aqui do Pep. Não, esse aqui do Pep não dá pra ver ainda, gente. Ali, o Klaus tá ali, mas não dá pra ir nele agora. Ó, achei a caixa, achei a caixa, achei a caixa. Não tinha visto esse lugar, hein? Preciso comprar minha blindagem. E logo. Vou zerar na blindagem. Logo. Ah, vamos usar a nova especial. A casemir lá. A Tati com o casemir. Vou pegar ela na... Eu vou pegar ela, montar ela na mesa de artesanato. Já tenho sucata pra isso? Só pra ver como é que ela fica. Aqui, ó. Peguei ela, mano. Show. Vamos jogar uma pra ver. Bora, família. No! Isso, tá bom. O que isso? Olha isso! Meu Deus! Caraca, mano. Muito insana. Melhor, sem dúvida. Gente! Trouxeram a serva bisal numa forma de Gershk Device, velho. Caraca, isso aqui com certeza tem passa com o Sterag. Mas ela é muito cara, cara. Ela é muito, não é pouco, não. Pra tirar ela. Demais de cara. Dois Tati de sucata, mano. Aposta aqui, ó. Tá matando muitos. Eu vou jogar em cal depois, tchau. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Depois eu vou jogar com a galera. Vamos lá. Nossa, que meira horrível, velho. Essas meiras de Akog com calor, mano. O sensor de calor é zoada. Revox. Me dá alguma coisa aqui pra esta, velho. Por favor. Nosso exército se aproxima. Ninguém poderá ver tudo. Não vem, chave. Não vem, chave. Por favor, vem logo onde eu é. Eu te quero, mano. Te desejo. Tira muito te ver. Vou entender como funciona você. Nossa, tem uma Sentry Gun. Show. Peraí, peraí. Peraí. Colocar a sentinela aqui, mano. Zoralzum. Será que eu tiro a Ray Gun? Gente, vocês acham que eu devo tirar a Ray Gun? Será que tem que tirar a Ray Gun pra tirar ela? Eu tô muito quase na vida. Eu vou tirar, velho. Eu vou tirar você, Ray Gun. Nossa, a M60 de ouro. Boa. Eu te amo. De ouro, velho. Tá, tirei a Ray Gun por um momento. Agora eu pego a Ray Gun, velho. Peraí, deixa eu colocar a coisa aqui pro final dele. Nossa, tem man, velho. Nossa, o que você tá fazendo aqui, ô... Pedido. Caramba, velho. O que esse boneco tá fazendo aqui? Peraí, peraí. Chupa aqui de manga, vai. Chupa aqui de manga mesmo, velho. Não é esse invitado, mas tudo bem. Olha só o círculo de pouco com essa Ray Gun. Comendo os bichos vivos, velho. Cê é louco, maninho. É louco, velho. Olha essa Ray Gun. Desossei, cara. Desossei. My player, fara ou três no jogo, hein? Vou colocar aqui. Ah, não. Como é que eu nasci a parte nele? Como não? Sendo que eu peguei a antena. Como não, velho? Eu peguei a antena, mano. Nossa, e tem um monte de manga no mapa. Nossa, que nojinho, cara, de você. Por que você vai aparecer nesse jogo? Por quê, velho? Mais uma. Vai lá, vai lá. Ajuda aí. Massa o cara aí. Morreu. Beleza, vamos ter que descer de novo, velho. Deixa eu tentar interagir com o Klaus e entender o porquê que não tá indo. Partes adicionais. Por quê, velho? Partes adicionais. Será que a boca está lá no canto? Não, não tá. A extração não é mais uma opção. Por enquanto. Fala Demon. E aí, mano? Perdeu a live? Pô, perdeu bastante coisa, velho. Aí depois vai pro YouTube. Fica tranquilo. A caixa tá pra lá agora. De novo. Volta com aquele pedaço. É, esse povo acabou fazendo extração lá no round 30, velho. Deixa eu subir essa cordinha aqui. Dá licença, zumbi. Valeu. Tá bom, mano. Deixa eu comprar o Spear e o Kola. Vai ser sempre bom ter um partezinho que voe ele na mão. A caixa tá pra cá. Show. Ali na descida. Um setual, hein? Fica no chão. Caramba, quantos zumbis, cara. Meu Deus. Dei e volta, dei e volta no meu lugar. É que o Spear e o Zumbi é muito insano aqui. É frenético. Esse pedaço aqui, essa área que a gente tá agora, ela é difícil de ficar vivo. Já matei muito. Ó, sim. Deixa eu ver aqui. Vamos pro outro lado, vai. Ó, aqui tem uma box, parece que aqui. Bora. Fala que tem. Tem, tem sim, tem sim. Boa. Velho, vai dar, mano. Dá onda o Apple pra mim, por favor. Beleza, 19 e 11 de ouro, show de bola. Por favor, melhor o meu Apple. Só te peço isso, caixa. Maravilhosa, te amo. Te amo. Tô brincando, posso falar isso aqui? Não tem pra nem achar o que eu tô falando. Peraí, mano. Mais um, mais um, mais um, mais um. Sujeira, velho. Não deu pra pegar. Mais uma pra coleção. Mais uma pra coleção, bora. Ela tá pra lá. Como é que eu chego ali? Onde acha a mão do Klaus? Ainda não achei, velho. Se a caixa tá pra cá, ela deveria... Ela deve tá aqui embaixo, então, mano. Ah, tá aqui, ô burro. Nossa, tá na frente da caixa. Meu Deus. É caótico ficar vindo aqui. É só o azulinho pra comprar essa caixa. Essa caixa é muito apertada. Uma horrível de caixa, né? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Mani, 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 mani. Comprei, comprei. Valeu. Nossa, velho. Obrigado, 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 brigadinho, brigadinho. Não tem mais um tom. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Tá impossível Tá impossível de ficar vivo Eu vou acabar me eliminando aqui É muito caos Pra salvar um Beleza, salvou Tirar logo essa ringada aqui da minha mão Tirar essa outra Agora, deixei a galo dropada ali Vambora Careta, mano Não vai vir onde eu é, pô Simplesmente, tenta pegar um desafio Será mais de boa Mas será que ela vem no desafio? Será que ela vem nos desafios? Tem essa questão Eu acho que ela não venha Eu vou ter que comprar o Staminop, velho Pra aproveitar que eu tô aqui em cima Olha logo o Staminop Nossa, foi Família Meu Deus Valeu, valeu, valeu Staminop aqui, velho Nossa, olha onde o Staminop tá vindo Não deixou nem comprar o Staminop Não deixou nem comprar o Staminop Não deixou nem comprar o Staminop Obrigado Quebraram meu Shield Eu sei que tem um Shield aqui Em algum lugar Ali Nossa Nossa, muito Nossa Eu não consegui comprar o Shield agora, velho Meu Deus Ah, velho Meu Deus Caramba Perdi tudo Olha, vai Me salvou Vamos Vai sair até pra ir arrumar Deu zumbi Oi, oi Perdi todos os Quirks O Jorgon perdi minha terceira arma Vambora Fala Shark Beleza, mano Isso tá caótico esse negócio Caramba, cara Essa parte do mapa Ela é muito Eu acho que ela não é Acho não Ela não é feita pra vocês Canequinha ao jogo Definitivamente Ela é muita coisa Muito inimigo Muito zumbi Tô vazado aqui o quanto antes Eu acho que é pra cá que tem uma tirolesa Tem Tem uma aqui Tem aqui mesmo Boa Boa Nossa, essa é a tirolesa Eu não usei Ah, não Aqui vem o Tombstone Tá Recarregando Deixa eu descer essa cordinha Vai descer tudo lá no início do mapa Eu acho que é isso Nossa, que lugar que é esse Nossa, nem lembrava daqui Tá Juggler Onde veio fará você Minha querida caixa Ah, tá Abelio Vocês tão falando pra mim Que é mais fácil Ir nos desafios Eu não sei sinceramente Se é mais fácil Porque nada me garante Que nos desafios Vão vir Se pá Vamos tentar então, né Pegar um desafio no PC É que loga Os eletrônicos Nossa Eu achei que fosse RK Caramba Vamos lá Vamos lá no desafio dos eletrônicos Sobreviver lá Vamos tentar sobreviver então Nos desafios A gente vai fazendo eles E ver se vai vir a arma Qualquer coisa Se não vier Deu pra conhecer muito bem o mapa E a gente Encerra o vídeo E encerra essa primeira play Nessa primeira partida Por aqui, mano Bora Sobreviver aqui dentro Alguns minutinhos Tomara que dê pra pegá-la assim No desafio Tomara Talvez tenha Talvez tenha Talvez tenha Já foi Com o nível 1 Já foi bloqueada Mano Espera Com o nível atualizado Já foi pro raro Linda, velho Rapidão Beleza Mais 3 segundos Tranquilo 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 Se manter vivo aqui Só Colocar a blindagem Show Beleza Beleza Melo Obrigado, mano Mano das traduções em alemão Valeu Que isso Que honra Que isso Que isso Quanto boss Por que tanto boss Caramba Que caótico Que isso Estou no épico Estou no épico Estou no épico Estou na daqui Caramba Que que houve ali Do nada Vocês viram Explorando um monte De boss Fazendo um maior som Diferente Já fomos pro desafio Épico Se pá A gente consegue Lendar agora Se tudo der muito certo Pra gente Pega um do épico E já testa ela Pra uma caixa Só de bobeira Vai que vem No beco Tem que ir pro beco Ih Nossa Tem um mapa Mas no beco Onde fica o beco O beco tá pra lá Nossa Contra ele mesmo Arita Desafio Tá O beco fica Nossa O beco Esse beco Ele parece Um lugar bom Até pra estratégia Vocês não acham Bora Sobreviver aqui dentro GG Eu acho que aqui Não sei se vai tá bom Nossa Vale o que de trás Pra mim Que isso Que que é isso aqui Nossa O beco ficou mó Insano não Ali Você já é Você já é Vem logo Vem logo Vem 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 Meu Deus O manga Aqui do meu lado Fica épico Fica lendário Logo Desafio Olha o caos Que tá aqui dentro Aquela granadinha Tática Ela seria muito boa Agora a Casemiro A Casemiro Tá Trinta mil pontos Vamos fazer o pep Na riga Velho Tá Vamo lá Vamo lá Deixa eu pegar o pep No Olha o pep A punch Da riga Olha o terceiro pep Como fica Ficou muito bonito Hein Esse é mais um desafio Tem que fazer ponto Vamo lá Vamo lá Arruchar aqui os níveis Só vou chegar Dar uma voltada Com eles Beleza Um pontinho Só pra ativar Mais o último desafio Acho que se eu fizer Esse último desafio Já conquisto O lendário Faz certeza Tá Mate zumbis Com equipamento Ah com equipamento Ah cês tão vendo Eu tô gastando Ae Compensa atualizada Beleza Peguei lendária Boa Peguei lendária Já Show demais Pegamos lendária Agora é só lá Pegar a recompensa Não veio arma Veio arma Veio arma Meu Deus Mentira Mentira Não morre Não Pega a mão do Apple Vem Vambora CBR Caraca Vambora Gente quem falou Do desafio É um mito Olha essa bolinha Girando em volta Da arma Que isso Que arma Que é essa Cara Boa mano Boa Deixa eu pegar lá o Pep Caramba Essa gameplay Tá de boa Pra melhor Deixa o boa Pra melhor Vamos lá Valeu Eu fiz o Pep Boa Fez Deu Dá pra fazer Galera Quem botou sim No chat Ganhou o Pornipoint Quem ganhou sim Quem mandou sim No chat Ganhou o Pornipoint Eu não consegui correr Ah não Meu Não Pegou 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 Queimando sim No chat Ganhou o Pornipoint Boa gente Quem mandou sim Ganhou Caramba A arma é legalzinha Mano Tem como ficar com ela E com a Ray Gun Pelo visto Da hora mano Muito bom Muito bom Agora provavelmente Ela deve ter os elementais Dela Que eu não sei Como é demais ainda Vamos dar um testada Nela aqui É a princípio Ela não tem muito segredo não Que isso Que isso O que Como que eu consegui fazer isso Oi Como assim Oi Gente Pegou a inteligência Meu Deus Pegou a upgrade dela É um upgrade dela É um upgrade dela Velho Não é possível Que eu peguei mesmo Mano Cari Tá bom Cê é louco Família Tem um upgrade Nessa arma Velho Caramba Mano Pô Essa Amei Amei Ela é automática Também Família 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 Velho Cara Pensa Esse setup De armas A Wonderfix Não tem Tô falando Que tem Num prédio Aqui do lado Onde fica Essa Wonderfix Se liga Se liga Se liga Se liga Meu Deus Do céu Carita O bagulho Tá um aço No zumbi Nossa Isso no círculo De fogo Deve ser Muito Forte Muito Não é pouco Não E ela não Tá no pep Máximo Então ela não Tá com dano Tão alto Meu Deus Cara Gente Deixa eu matar Os zumbi Formar a ponta Agora que ela vai ver O terceiro pep Nela E arma Absurda Velho Agora me digam Como que eu peguei Esse upgrade Vai vir mesmo Filhão Ela não Tá no máximo Ainda É só um pouquinho Pra tu ver O que te aguarda Nossa Eu posso morrer agora Que peguei a arma Meu Deus Ela é muito diferente Cara Ela lembra um pouquinho Da ray gun Da ray gun Do Mark 2 Bada mal pra homem Que era automático Agora Beleza Beleza Sempre é bom Será que ela recarrega Os drops dela Eu tô com medo Só de Aqueles pentes de munição Recarrega ela Gostaria muito Recarregar Só tem os pentes aqui Vamos ver se ele recarrega Se isso acontecer A arma realmente é boa Opa Calma Zumbi Vou dar uma tranquilada Vou passar por cima aqui Recarrega Boa Olha isso Olha isso Meu Deus Ela é forte Cara Eu acho que ela é forte Mano E ela demora Até pra gastar munição Ó Recarregando E ela carrega rápido A munição dela é legal Carga bem rapidão E como ela pega Os pentes de munição Que dropam no chão Querendo ou não Ela é uma arma que Mas assim Eu perdi aquela primeira Pistolinha Pelo ouvir Nossa Morri por dentro Que isso mano Guarda aí Não Olha tem uma bomba Casermir aqui Tem uma bomba Casermir na minha frente Ah não É casermir não Ué Quando eu morro Eu perco o upgrade Oi Eu acho que eu perco O upgrade dela Quando eu morro Caraca velho Eu perco o upgrade Da arma Quando eu morro Quase morrendo Aqui pra falar Tô vazado aqui Mano Só pra dar Aumento antes Dropou alguma coisa Amarela aqui Ah É elemento dela Nossa É outro diferente Que isso cara Meu Deus Não morre não Calma aí Calma aí Não morre não Não morre não Caramba Mano Os elementos dela No Olha essa arma Velho Meu Deus Meu Deus Opa Não morre não Não morre não Tô sem vida Mano Pra ficar morrendo Não Por favor Sai 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 Não sei Que eu passei do lado Mas ainda dou pra pegar Caramba Nossa Essa arma tá delícia Tá muito louca Velho Na moral Que arma da hora Ó Vamos lá de novo Olha isso cara Essa aqui Acho que é melhor Do que a outra Gostei mais do que Essa outra Que eu peguei Além do visual Ser extremamente diferente Fiquei pra caramba Dela E pelo visto Todas elas recuperam munição Quando tu vai lá E pega Aqueles Aqueles pentes Isso é bom Caraca Beleza Beleza Legal Ó Recuperou agora A munição dela E ela não tá No dano máximo O que faz Que ela provavelmente Deve ser bem mais forte Do que isso Certo Opa Valeu mala Morrei mala Deixa eu lá Colocar mais pep nela 13 mil pontos Não dá ainda Mano Ó Ela dá Se aperta um tiro Dá dois Legal Olha Quando acaba a munição Volta pra Nossa Ei Que louco Mano Pelo visto Tem mais um Que a gente Tá falando Que tem mais um Upgrade dela Já vamos pegar agora Essa com certeza É a gameplay Mais longa De introdução De um mapa Não é possível Já estamos com uma hora E pouco de gameplay Deixa eu comprar As armas da caixa Quer dizer Deixa eu comprar os perks Que eu não sei onde estão todos Eu queria encontrar Wonderfix muito urgente Pra mim comprar tudo Com mais facilidade Mas não tô achando Wonderfix Fica do lado esquerdo Do prédio Gente Os fornipoints Vão pra galera Que mandou no sim Beleza Quem mandou Fornipoint no sim Vai ganhar os fornipoints Quer dizer Quem mandou Fornipoints Não tem de nada Tudo bem Beleza Vamos pegar os perks Então Primeira parte de Motherfix Completada Pois é Feito tudo Ainda quero Experienciar mais Essa aqui Com certeza Seria a minha Gameplay Mais longa Que eu já fiz Beleza Estão falando Pra mim Tá Aqui tá o speed Pegamos o speed Bola Tirolesa Vambora A Wonderfix Tá no prédio Na direita Da frente do Pepe Cara Poxa Eu queria encontrar Ela mano Eu não vi Até agora Mano Estão falando A Wonderfix A Wonderfix Eu não vi ela Até agora Deixa eu ver O Pepe tá onde Deixa eu até olhar Onde tá o Pepe Poxa Eu gostei da arma Cara Gostei da arma Pra caramba Essa pegada De pistolinha Aqui Olha isso Muito louca Muito louco O visual dela Vamos vir pra cá Se fala Não vim aqui Só se tava No spawn Será que tava Aqui Eu não vi No início Deixa eu ver Custa 10 mil Pra comprar munição Provavelmente É isso aí 10 mil Tem nada Porque eu acho Legal essa bolinha Rodando nela O que será Essa bolinha A gente vai eliminando A gente vai ganhando Os Upgrades Parece Ali tem o Tombstone Não queremos ele Ele é o mais inútil Vamos lá O legal é que quando Acaba a munição Da onda o Apple Com Upgrade Tem as onda o Apple Sem Upgrade Que no caso É essa aqui Isso aqui é legal Caramba Coisa pra caramba No mapa Pô legal Maneiro Gostei da onda o Apple De verdade mesmo Pega o stamina Pizão aqui Bravo A bolinha é um tiro extra Como assim um tiro extra Ah a bolinha é um tiro extra Olha essa bolinha Atirando Que da hora Muito legal Muito legal Tá se o Pepe Tá lá na O Pepe Fica ali Na frente do Pepe Então seria um daqueles prédios lá Mas pra lá Não tem como ir Não tem pra comer Pra lá É muito da hora Atirando junto Muito louco Double tap Double tap Voltou Já dando referência Eu não tô achando Esse moleque Quer dizer Esse é um derfix Não tô achando De verdade mesmo Eu não tô achando Família Posso tá muito Lerdão E não vi Mano Mas tô andando nos prédios Tudo E não tô achando Galera Quero agradecer Todo mundo Pela presença Na live De coração Obrigado Todo mundo Que tá aí Se você tá assistindo Isso aqui no Youtube Muito obrigado Pela força Muito obrigado Pela presença Oi Que A Rigg Tá aqui até agora Pera aí Uma atualização Pode ter vindo As Wonderapples Talvez não somem Mais do mapa Será que isso aconteceu Por que a Rigg Tá no chão Ali até agora Faz sentido O que eu falei Eu tô loucão Queria terminar De ver a live Porém vou dormir Boa noite Valeu Fernando Tamo junto Que isso Hayalen Boa Tamo junto Deixa eu ver Aqui pode ser Que esteja O Underfix Essa área do mapa É tão vazia Não tem nada Aqui Só tem a mesa Padre Atesanato Vou montar Até um Casimir Aqui Só pra dar Um gás Vou montar Um Desse aqui Eu só quero Garantir Só quero Garantir Talvez Ali O terceiro Pepe nela Terceiro upgrade Calma que essa aqui Tá uma type Beleza Família Eu não tô achando Estevito Boa noite Cara Vai mimi Mano Vai lá Boa noite Obrigado pela presença Bom Realmente Eu não tô achando A casimir É muito louca Granada tática E a onda O apple Também Ah o bug Das armas Só tem Tanta temporada Pode crer Cadê o zumbi Pra me matar Ele Tem uma corda Por aqui Qual é Tem como subir Ali Peraí Família Eu não subi Aqui Qual foi Eu não subi Aqui ainda Ai Meu Deus Eu não subi Nessa área Eu não subi Nessa área Mano Inteligência Mais sniper Lá também Tem outra área Tem que conversar Uma coisa Claro O que é Eu gostaria Que você me ajudasse A entender O Dr. Kirk Beleza É outro prédio Hum Olha a corda Eu não vi Cara Foi mal Gente Eu não vi A live inteira Uma hora De gameplay Eu não vi Aqui Tá lá Família Tem espaço Pra mais dois Tem espaço Pra mais dois slots Quem vem Quem vem Quem vem Bota Só as apostas Cara Legal mano O mapa Tá muito bom Eu quero realmente Só agora Pegar o outro Terceiro upgrade Dela Olha isso aqui Eu vou também Cadê o último zumbi Vamos ver Esse último zumbi Sumiu Bugou o zumbi Será? Será que bugou o zumbi? Eu acho que deve ter bugado Esse safado Esse zumbi Fica parado Aqui pra ver O zumbi sumiu O zumbi sumiu O mapa Tá muito bom Essa onda É pra eu Tá lembrando Como que é O mapa Lá Os ombros O zumbi sumiu Ai meu Deus O zumbi bugou Na moral Zona É mesmo? Tá não virou Vamos só fazer Então A onda É o Apple E aí no 35 Eu faço uma extração Pra terminar Eu quero ver Como é que vai funcionar A extração Gente Daí a gente fecha Essa partida aqui Show mano Acho que vai dar bom Rod especial Vambora Nosso exército Se aproxima Ninguém poderá Viver Pode vir Pode vir Pode vir Valentina Tamo on fire Véio Tamo on fire Nossa Essa onda É forte Cara Ela tá no nível 1 Do pep Round 30 e pouco E ela tá matando Careta mano Gostei dessa arma De verdade mesmo Se ela for muito poderosa Em round alto Ela é uma das minhas A onda o Apple Já que dá Dá pra entrar aí No top 5 aí mano Ela é legal de jogar Boa Vai me dá A terceira versão De pep dela Boa Boa garoto A gente não pode passar Em cima do Luizinho Tô vendo Não pôr nada Sempre é bom Ficar pegando Opa Desviar da luz Eu quero ativar Essa trap também Tô ansioso Pra ver o que ela faz Não sei se é muita coisa Mas qualquer coisa A gente dá uma ativada nela É aquilo que explodiu ali Ó o Panzer Ó o Panzer Tá O Panzer realmente Ela não tá legal Pra matar o Panzer não A Riga Acho que tá melhor A Riga Tá arregaçando O Panzer Meio óbvio A Riga Tá muito mais forte Que combo Agora Ela é massa De usar Ela é legal De usar De usar Bora 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 Pra armar Esses pontos O legal Que a Que a máquina De usar Fica no lugar Bem legal Também Bem no meio Do mapa Eu achei legal É isso que eles fizeram Tipo Jugger Do pack a punch Bastante armadura Aqui no centro do mapa Isso é bom Mesmo de artesanato Tudo isso Porque Você não tem que ir Para os lugares Lá no cantão da China Pra poder ter que fazer as coisas No final das contas Essa área principal Aqui Olha lá Opa Dá uma concentrada Olha isso aí Velho Vamos usar a bomba Kazemir Bora usar ela Pra ver o que ela faz Com o Panzer Olha 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 Nossa Velho Nossa Velho Cadê O Panzer Não vem O Panzer Não vem É Mas ela Dá um daninho No Panzer Ela dá um daninho Legal no Panzer Já tem Fazer Deu mil pontos Pra gente fazer Mais um pep Nessa arma Infelizmente A arma fala Eu não vi Ela fala Não reparei Eu não reparei Ela fala Não fala não Não é possível Não fala não É A arma fala E Falta só pegar a mão Do Klaus Lá do boneco Pra poder montar ele Mas eu não sei Vai caçar a mão Ali ó A versão dela Outra versão Ah essa aqui Foi porque eu já tinha pego Tá As versões não vem De uma vez Todas Opa 11 mil ainda Tá Ali Tá Fazer um Segura de fogo Dá um Gás Nossa 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 O buzzer Ainda assim É bem resistente Cara Mas essa arma No círculo de fogo Dá pra dar uma Dá pra dar uma Destruída nos zumbis Meu Deus Ela é boa demais Salve Mere Energia Klaus voltou agora Da hora o mapa Massa O mapa é massa Meu Deus Tá Vamos lá 15 mil pontos Fiz mais um pep nela Legal Achei legal A cor do pep Do terceiro Fica meio roxinho Parecendo Dark Eater Achei bem legal Acho 34 Família Subo até o 35 Fazer a minha extração Se eu conseguir Um nosso parada Mano Pra gente Setar logo Essa partida Foi longe demais Velho Essa partida Dan Briado pelo follow Din Acho que é Dan Dan Tenho uma vontade De eu me abraçar Com esse mapa Legalzinho né Esse mapa é bom Tá legal Tá legal Gostei dele Olha o dano Que ela já começou a dar Oi 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 Nossa Nossa I know I know Nossa Olha esse aqui Esse aqui Ela corrói Nossa Isso aqui É brutal Valeu mano Esse boss Ele colite Cara O tiro Não Nossa Vocês viram Cara Achei que a arma Tava tendo uma função especial Nossa A nova função A terceira A terceira É o primeiro de ela Meu Deus Olha o tiro Isso aqui Carita Mano Bora Caraca Mano Bora Gente Ai Já acabou Tinha um magsema Que eu mal usei Assim Eu gostei Porque você faz upgrade E o upgrade Ele é momentâneo Então a galera vai trocando os upgrades Basta você ficar jogando com arma E no final das contas Essa pistolinha que vai upando Ela também é boa Entendeu E o upgrade é só um complemento Pra deixar a arma mais divertida E o legal é Todo mundo provavelmente Deve ter que ser ela E todo mundo vai poder ter Dos upgrades Isso é bem legal E assim Não é aquela parada Olha Eu vou ter que fazer o upgrade Na onda web Porque eu quero fazer Não Vai fazer Porque tu vai estar jogando ali E de alguma forma Tu vai pegar ela na cagada Vai ter que aproveitar o x Ó Mais uma Essa aqui foi a que eu menos gostei Mano Sinceramente Esse do laserzão Não sei cara Eu gostei mais das outras Aí ó E no final das contas Essa arma nunca vai faltar munição Nunca mano Ó Acabei de dar Beleza Não sei se vai dar pra fazer 30 mil Pra 30k de tap nela Mas qual que foi a gente Tenta Beleza Show Mais uma blindagem Capa de blindagem aqui 12 mil Nossa barulheira mano Eu vou lá só fazer Pegar o shield A blindagem aqui Ela disse Ela falou agora né Ela falou véi Prior que ela falou Eu vi uma vozinha estranha Sério que arma fala Caraca Caraca véi Mas ó gente Deixa eu mandar cá ó O Avogrado apareceu só no início Vocês perceberam Ele não aparece durante o gameplay Não que isso seja Uau Meu Deus Não mas É só no início Pra pegar os fusíveis com ele Achei legal isso Armadilha da torre Pra gente ver Vou comprar No finalzinho eu compro Acho que a extração Deve ser aqui em cima Capa mano Eu vou dar com a galera Já vou ativar aqui Eu queria fazer Eu queria tacar nela Pra ver como é que fica O dano máximo dela Eu já tô achando ela boa Imagina ela com O dano máximo Eu vou dar Desenvolvido É perfeita O dano mínimo Eu vou dar lassen Eu vou gatilhar Ele é insano, velho. Ela é burst. Ela atira muito bem. Ah, tá. Isso eu acho que eu tô com um novo upgrade. Muito bom. Muito bom, velho. Essa arma é muito boa. Eu tô bom pela arma. Eu tô muito bom por essa arma. O que eu ando é que eu tô gostosa de jogar, velho. Ela é divertida, gente. Ela não é só boa. Ela é divertida. Ela é gostosa de usar. Todos os upgrades dela. E ela é normal também. De verdade. Se vocês não pegarem essa arma, vocês vão gostar muito quando vocês pegarem. Muito legal. Muito legal mesmo. Gostei demais. Espera. Qualidade de uma gameplay. Ó, tem mais um upgrade dela. Tá acabando esse aqui. Tem mais um ali. Tem dois upgrades. Olha aí. Qual que é? Esse eu não quero. Nem esse. Eu quero o outro, mano. Mano, aquele lá é o mais insano. Acho que ele é mais difícil de ver. Beleza. Beleza. Bora na extração, gente. Bora. Vamos pra extração, então. Cadê? A gente fica pra lá. Nossa, é lá no fundão, velho. Vambora, família. Eu vou ativar a trap ali se eu conseguir. Eu já ativo ela já. Vamos lá ativar a extração e vamos extrair logo essa partida. Chega... Chega de demorar, mano. Vamos jogar o mapa com mais calma depois dessa daqui. Ó, o Klausão tava aqui. Daqui a pouco a gente vê se a gente descobre como fazer ele. Bora. Puxar a extração. Como que é a extração? Vamos ver. Beleza. Objetivo iniciado. Caramba, velho. Tá, tá contando um minuto já. Tem que ir lá pra cima. Ai, meu Deus. Aonde que é esse lugar, velho? Aonde que fica esse lugar? Nossa, é lá em cima, cara. Eu não vou saber chegar rápido lá. Nossa, mano. Caramba, velho. E agora? Tem que usar corrapel agora. Aqui tem uma cordinha aqui. Eu não sei se tem, cara. Eu vou subir por aqui mesmo, gente. Peraí, quem que falou? Kravchenko? Kravchenko? Agora ele é nosso amigo? Mentira, né? Peraí, é pra lá. Lá até o local da extração. Tô indo. Ah, é aqui, é aqui, é aqui. Nossa. Tá, o lugar da extração é legal. Nossa, mano. Pissana aqui, velho. Meu Deus, meu Deus. Eu não comprei, eu não comprei auto-provider, mas comprei sim. Nossa, 62 zumbis. Coisa pra caramba, mano. Bora, bora usar o upgrade dela. Bora rushar, mano. Vamos pegar o fogo, aproveitar ele no máximo. Valeu, mano. Tamo junto. Encima do zumbi. Na moral, o ciclo de fogo com essas fontes não do Apple são absurdos. Ó, vai, bora. Oito zumbis, oito zumbis. Atação concluída. Ó, vai até pegar o upgradezão. Ah, ele não é o último, cara. Aquele lá é o mais top, mano. Isso é louco. Que mapa interessante. Que mapa bom, cara. Vamos ver como é que é a animação agora. Caraca. Quando retornarem, vocês serão menos. Ô, louco, mano. Que mapa é esse, gente? Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.